Fica bom, fica bom Lembrei de uma coisa que eu comprei da outra vez E vai ajudar agora nessa make Que é esse iluminador da Ruby Rose A Kiss of the Light Esse aqui, ó, e ele é na cor 2 Então a gente vai usar no olho Ele é iluminador, mas tipo assim Eu queria comprar o que a Vanessa comprou Que era meio pro dourado Mas eu fui burra, eu não sabia a numeração Aí eu comprei esse Então a gente vai usar só um pouquinho aqui, ó Pra dar uma corzinha Pra não ficar tipo, uou, tudo marrom Mas eu gosto do efeito Todo marrom também, tá? Vamos lá E daí, com o dedo sujo mesmo A gente vai na sobrancelha aqui embaixo, ó E já dá uma Iluminada ali, tá? Pronto, não ficou tão marrom Então, a pele feita Os olhos, né? Mais ou menos Vamos testar o negócio de gatinho agora? Vamos lá, gente Ui, que medo Se ficar muito grande Vocês já sabem, gente Vai dar uma cortada Duas partes, enfim, né? Vocês já sabem Eu não sei nem que marca é esse aqui O da Bela Profissional Tá, ó A ponta eu gostei É bem fininha Gostei Vamos ver, né? Assim, né? Tipo Assim, merda Mas sim, gostei do preto E por R$10,00, gente Assim, né? Tá, essa parte é pra fora É que eu sou meia tança Será? É Vamos tentar agora carimbar aqui Pra ver se vai dar certo Será que vai? Será que é assim? Eu não faço a minha ideia de como colocar assim Uou Até que ficou bom É que eu não apertei muito da primeira vez Só que, tipo assim É porque eu fiz a cagada ali, ó Que eu não fiz muito certinho ali, ó É porque eu não tenho prática Eu não sabia onde colocar E, tipo Eu fiz já o treco cagado, sabe? E eu não tenho Eu fiquei com medo de apertar muito Então Galera Esse lado ficou muito melhor Tipo assim, ó O problema dele É que tu tem que saber Exatamente onde que tu vai colocar, sabe? Então eu indico você fazer primeiro o coisa E depois de colocar Só que esse aqui Quando eu não tava olhando direito Eu fiz mais grosso E, tipo Daí não ficou tão legal E eu fiquei com medo de apertar, sabe? Mas quando você for carimbar Você aperta Olha só Esse lado ficou melhor, gente Gostei Assim, né? Ficou melhor do que os meus E eu gostei da parte fina dele Que daí não fica tão grosso, sabe? Então esse da Dalla Eu não vou testar hoje, tá? Faço um vídeo específico pra vocês Prometo Tá Então Agora vamos pro rímel Nossa, mas eu gostei muito desse Uou Ai, ficou uma palhinha ali, ó Vou ter que arrumar depois Depois eu arrumo Aí eu perguntei pra moça, né? Moça, me indica um rímel melhor Daí ela assim Ai, tem esse, tem esse, tem esse Daí eu falei Tá, mas qual que é melhor? Aí ela assim Ai, não sei não Usa o rímel Aí ela Obrigada, moça Tá Primeiro já passei Vamos, vamos, vamos jogar o segundo pra ver Ai, eu gostei Ai, eu gostei Assim vocês conseguem ver melhor Ó, a diferença Com Sem Agora, gente Por final Vamos passar o lip Lip, sei lá o que Vou usar esse aqui Não vou usar o vermelho Porque pode dar ruim Então aqui diz que Aqui diz Não diz nada, né? Eu pesquisei na internet Vamos passar na boca Deixar 10 minutos E depois voltar e tirar Pra ver se dá certo, tá? Vou tentar usar o espelho aqui Pra gente passar bem certinho Cara, ele é velho Hum Dez minutos passou Vamos tentar tirar isso aqui Gente, que medo, cara Hum Que sai Isso aqui em casa Passar mais certinho, né? Mas fica legal Gostei Vamos ver Tirar o resto, né? Ah, eu acho que tem que deixar Mais que 10 minutos, gente Acho que tem que deixar Uns 15 minutos Assim, né? Assim Ficou Um pouquinho vermelho Mais dentro Aqui, ó Porque Era pra ter deixado Mais um pouco Acho que uns 15 minutos Fica bom Mas assim Gostei Fica bem natura Gostei Será que dura isso, cara? Nossa Tá, gente Então vamos Vamos Vamos, ó Maquiagem Ficou essa Tipo assim, né? Que eu uso no dia a dia Assim Claro que tem um brilhinho a mais Digamos Enfim Mas a base A cobertura é ótima Gostei desse negócio Da boca, cara Tipo, ó Gostei mesmo Só tinha que deixar um pouquinho mais Eu não sei se o tempo Vai durar tanto Assim Mas eu gostei E eu passei, gente Eu passei Que foi esse Não foi o vermelho, tá? Então o vermelho Eu não quero nem imaginar Como ele vai ficar, né? Mas enfim Vamos testar Esse Delineador Gostei, tá? Só tenho que pegar a manha Esse lado ficou melhor que esse Claro Esse aqui ficou o horror Mas gostei pra caramba O preto A finura do pincel Gostei pra caramba A base Super aprovada O que mais? O rímel Gostei também Bom Todos os produtos Eu gostei Vamos passar um pouquinho De bruma agora, né? Pra dar aquela finalizada Top E é isso, galera Essa foi a maquiagem Tipo assim Adorei Adorei mesmo Testei assim De primeira Eu esperei Pra gravar o vídeo Pra vocês Não usei Tipo O delineador Que tava louca Pra usar o rímel Só pra ter a primeira impressão Com vocês Adorei mesmo E Vamos fazer parte Da minha maquiagem Assim Se durar mesmo Vamos ver Quanto tempo vai durar Essa make hoje Se durar, meu amor Vai dar só Galeria pra já Aqui nas minhas makes Tá? Então assim Pele perfeita Olho Gostei E sombras Eu vou trazer umas Pra testar Mas comprem Podem comprar Que eu Eu garanto Essas aqui Eu gostei Pra caramba Tá bom? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo É diferente Mas tipo assim É legal É legal fazer isso E como eu disse pra vocês Não sou maquiadora Não sei me maquiar Tipo perfeitamente Meu delineado Sai todo cagado Tá? Igual todo mundo aí Claro que tem gente Que tem umas habilidades a mais Como a Raíssa Então né? Sem comparação Mas É Eu me maqueio Óbvio Não vou ficar pagando Pessoa toda Todo dia que eu for sair Se não Eu vou avaliar isso Então eu vim trazer Essas dicas pra vocês Se vocês encontrarem Comprem Trouxe o valor de lá Porque daí vocês podem Comparar com a sua cidade Pra ver se a diferença É muita Segundo a Raíssa Bruma Não é A diferença Não é tanta de preço Aqui não Tá? Então é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você é novo inscrito Se inscreve aqui no canal Avaliem o vídeo Pra eu saber Se vocês gostam Nesse tipo de vídeo Pra eu trazer mais dicas E tudo mais E gente Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye